2017 é o ano da reforma e você na sua casa precisa dar aquela reformada no seu quarto, no seu banheiro, na sua sala ou até construir. O lugar certo é aqui no Materiais para a construção de Arginha Clarice. E quem tá aqui do meu lado é o Adriano. Tudo bem, Adriano? Tudo ótimo, tudo bem. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bom? Aqui fala bem... é jogador de futebol, pelo jeito, né? A gente tenta, né? Não é jogador, mas tenta, né? A gente brinca um pouquinho. Tá certo. Conta pra gente, Adriano. Quantos anos já o Materiais para a construção de Arginha Clarice está instalado aqui em Votorantim? A loja diz que é 23 anos aqui em Votorantim. É uma referência na cidade aqui, né? Porque a gente tenta ter um pouco de tudo pra atender todos os clientes da melhor maneira possível. Muito bom. Tem tradição, qualidade e o melhor, né? O atendimento. Você vem aqui, você é bem recebido por toda a galera, toda a equipe aqui do Materiais para a construção de Arginha Clarice. A equipe é especializada em tudo que for sobre reforma para atender o cliente e tirar até as dúvidas, né, Adriano? Sim, com certeza. Tenta atender todo o cliente da melhor forma possível, tirando as dúvidas dele. Na verdade, os clientes são amigos da gente, né? São como se fosse um amigo mesmo. Tenta resolver tudo pra ele da melhor forma possível. Tá certo. E é uma loja ampla, né? Com estacionamento próprio, né? E também é um estoque muito variado, porque aqui é comércio varejista, trabalha com varejo, então, de materiais de construção. Correto. A gente tem a parte elétrica, hidráulica. O básico é o acabamento e a gente entrega na casa da pessoa. Legal. E você também aí, às vezes no final de semana, naquele sábado, precisando, você trabalha a semana inteira, não tem tempo, mas aí chega no final de semana, a esposa fala, marido, quebrou o chuveiro, precisa arrumar a torneira. Aqui tem de tudo em utilidades pra você fazer aquele conserto pequeno na sua casa no final de semana. Sim, sim. Tem tudo isso pra fazer esse conserto. A gente abre todos os domingos até meio-dia, sábado até as 14 e todos os feriados até meio-dia também. E pro pessoal tá tirando suas dúvidas e tá vindo aqui conhecer a loja? Tá. É a Avenida Gisele Constantino, número 163. É a Avenida do Shopping Esplanada, facinho como referência pra vocês. O nosso telefone é o 3243-5855 ou 3243-2945. Tem o e-mail também, cara, se precisar. O e-mail e também o WhatsApp aí, que a gente tava vendo também. Tem o WhatsApp pro pessoal tirar suas dúvidas também, né? Sim, sim. Aí é direto com os vendedores e já passa o WhatsApp, fica mais fácil o contato direto com eles mesmo daí. Legal. Então qual é o e-mail? O e-mail é jclarice.com.br. Legal. Manda um e-mail aí, o pessoal vai fazer aquele... Você manda aqui os materiais que você precisa, eles vão fazer o orçamento e reenviar o e-mail com o valor tudo certinho, né? Sim, sim. A gente procura fazer o mais rápido possível já mandando esse orçamento pra você. Então é isso aí. A Avenida Gisele Constantino, Jardim Clarice aqui, um cara online, né? São vários bairros adjacentes aqui, Votorantim. E o e-mail é esse, jclarice.com.br. Aqui é o melhor lugar pra você construir e reformar. O telefone é 3243-5855 ou 3243-2945. Aqui você vai ser bem atendido pela equipe Família Materiais para Construção Jardim Clarice, aqui com o Adriano. Tem o Mauro, tem o Andrei, toda uma equipe especializada pra melhor atender. Então convida o pessoal pra tá vindo, Adriano. Vem, gente. Vem, vem. Vem fazer seu orçamento sem compromisso. Nos colocamos à disposição pra o que vocês precisarem. Vai ser um prazer receber vocês aqui na loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.